Dá um ligo Dá um ligo E aí galera, beleza de nada com vocês Com mais um vídeo E olha só o tamanho dessa rampa aqui Hoje videozinho pra descontrair Mega rampa descendo com os Veículos mais bizarros Que você já viu em toda sua vida Ó, pra quem não viu O tamanho dela E duvida aí que é a maior Dá um ligo, aqui tá o Mazin Mazin Bank, certo? E olha só aonde a gente Dropa, mano Então a rampa é muito grande É bizarra E bora lá descer com os veículos mais locais Seguinte, seguinte Seguinte, seguinte, seguinte Se você joga o GTA V ainda No PC Playstation 3, Xbox 360 Precisa de grana, de money Vai aqui galera Nos comentários Primeiro aí, fixado meu Tem aí minhas redes sociais Se você quiser, segue lá E tem o site da Shakemod Se você precisa de grana Vai lá, resolve o seu problema financeiro Então, bora Para o primeiro veículo A descer dessa rampa gigantesca Bom, o primeiro veículo é esse Um caminhão muito conhecido Usado no clipe da Anitta Vai malandra Onde você pode observar Que tem uma piscina Dentro da caçamba do caminhão E pessoas Como mulheres de biquínis E homens E você pode observar ali Que temos Uma churrasqueira Será que essa galera vai Resistir aí A mega rampa? Então bora lá descer galera Caraca, tá um brilho E... Olha isso, velho Olha isso Vai, vai Que... Oh, oh, oh A galera tá grudada, velho A velocidade do caminhão Está em 200 km por hora Ela passando 240 250 260 270 Vai bater 300 300 km por hora Será que chega a 400 400 km por hora Vai, vai 350 350 360 360 360 360 A galera tá grudada ali, velho Meu Deus Caraca, velho O povo tá grudado, mano Ah é? Vocês estão grudados aí, então? Vamos ver uma parada agora Vamos ver se vocês vão ficar grudados aí Pra sempre Vamos ver se vocês vão... Opa Não gostou não Vai Eita, a mulher ali, velho Caraca, uma laje lá de concreto, velho Meu amigo Foi tudo pros ares Caraca, moleque Bom, esse foi o primeiro veículo Bora para o segundo E ver qual bizarrice nós vamos usar Quando eu disse que era bizarro É porque era bizarro, mano O Jimmy aceitou o desafio E vai descer a mega rampa Com uma cadeira gamer aqui, ó Eita, tem um bagulho aqui, velho Nossa, mano Ih, ih, ih Vai Não era pra ter descido Era pra ter mais a pessoa Ih, tem um barulho estranho Esse bagulho aqui, velho Olha isso Caraca, moleque Meu amigo Vai, 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 vai 200, só pegou 200 Vou bater Meu Deus, hein Caraca Ah, isso é total Ai, meu Deus Vamos entrar ali no Vamos ver se eles conseguem entrar aqui Com essa cadeira gamer Não dá pra entrar aí? Não dá, velho Ih, tem tiro Atira Caraca, essa cadeira é do mal, velho Cê é louco? Mano, seguinte Eu vou descer de novo com ela, velho Eu vou descer de novo com ela Gostei dessa cadeira aqui Mano, o que que... O que que você acha de descer Descer a mega rampa com a sua família, velho? O que que você acha, hein? Seguinte, na primeira vez O Michael não quis vir O Jimmy tá pilotando aqui no sofá Tá ali a sua mãe e a sua irmã Meditando pra que tudo dê certo Tudo correndo bem Na medida do possível O Michael vai na segunda, tá? A gente vai na primeira aqui Só com os dois Quem sobreviver vai pra próxima, mano Então bora descer a mega rampa De sofá Vai Vai Ai Ai, meu Deus do céu, velho Roubei pra pessoa Como é que é a sensação? E aí, galera Como é que tá? Tá tudo certo? Caraca, velho Tá muito rápido Duzentos e vinte Vamos ver onde a gente chega Desceram com o sofá duplo De sala Que não chega Vai, 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 vai Caraca, que tempo estranho, mano Ih, ninguém desgruda do sofá Bora, é o seguinte Vou deixar de dia aqui Deixa eu colocar de dia Aí, de dia Dessa vez o Michael Vai vir com a gente, tá? Então vamos colocar ele aqui Vamos parar aqui Aí E o Michael vai com a gente Vai sentar do lado do Jimmy aqui, hein Vem, Michael, vem Boa Senta aí Senta Dá pra sentar, senhor? Dá pra sentar? Ele tá com problemas pra sentar No sofá Tá com medo Pera aí Vou dar um jeito De botar ele a força aqui Muito bem, ó Toda a família reunida agora Meu Deus do céu Bora, galera Vamos parar, desceram Que vida é isso, mano Vamos lá, vamos subir Aí, ó Tem que levar de elevador aqui, ó Ó, dessa vez eu vou mostrar pra vocês Mais altura Com essa visão Com essa visão Muito, 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 muito Top, muito top Mas dá pra me botar mais gente No sofá, velho Seria legal se a galera Caísse, né? Eles ficam grudados no sofá ali Agora, vamos lá Descer A mega rampa Com a família de Michael E Jimmy no volante Dá um ligo Dá um ligo Tá riado ali, velho O sofá, mano Nossa Ih O que que tem aqui, velho Meu Deus Vai dar ruim Tem um bagulho aqui, ó Atrapalhando, velho Que diabo é isso? Aí, aí Olha essa Ih, calma Olha essa Presepada, moleque Olha isso Bora, galera Descer Com toda a família De Michael De Mitchell Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ficar bem aqui Bem aqui na quininha Da rampa Vai Um, dois, três Foi Oh Vai Olha aí Que louco, mano Meu Deus do céu Caraca, velho Mano, eu vou botar a velocidade máxima aqui, velho Eu vou botar a velocidade máxima Vocês vão ver que louco, mano Vou botar a velocidade Ih, tá afundando Tá afundando Tá afundando Vai, 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 vai Vai Uou É, curtiu, né? Curtiu Vamos lá, ô meu Olha quem vai cair Caraca, velho Só esse jogo mesmo, mano Vai causar essas coisas, velho Bora, vamos descer de novo agora Com toda a velocidade do planeta Agora nós vamos descer Com Extremamente boost Vai Nooo Caraca E bateu Bom, e é dessa forma que nós vamos finalizar esse vídeo com a nossa balada móvel Como você pode ver ali Como você pode ver ali Está o DJ É Fazendo o show Será que tem luz ali? Parece que eu tô dando uma piscada ali, velho Ó Se liga na balada O pessoal tá ali, ó Eles vão ter que segurar um ou outro, né? Então eles não estão dançando nesse momento Mas quem sabe descendo eles dance, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai Vai Não Segura, gente Segura Não, segura Segura, pessoal Não Aqueles... Não Não deu pra se segurar, velho O DJ, mano Tá preso ali com o Super Bonder, velho Vamos ver se ele vai segurar a queda Qual é o DJ? Cadê? Olha o DJ, velho Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha se inscreve no canal Obrigado por você até a próxima E foi!